Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é mais um Zara Shein, onde eu trago as peças da Zara no site da Shein pela metade do preço ou menos. Já tem uma playlist aqui no canal com mais 60 vídeos. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês conferirem depois. Tem muitas peças legais. E toda quinta-feira temos esse tipo de vídeo por aqui, porque vocês amam assistir. Eu adoro gravar. Então, toda quinta-feira, Zara Shein neste canal. Então, já sabe, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo? E, gente, antes de começar o vídeo, vocês viram que dia 31, o último dia 31, teve o desfile da Shein aqui em São Paulo com as primeiras peças fabricadas aqui no Brasil? Se vocês não viram, eu vou deixar a reportagem aqui embaixo, gente. Foi bem legal. Tinham vários artistas lá, influenciadores, os grandes, né? Eu não fui. Mas eu acompanhei, foi bem bacana. E eles disseram lá que a qualidade das peças produzidas aqui no Brasil é superior às peças que eles trouxeram para as lojas Pop Stories que teve lá em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, em Salvador. Eles disseram que a qualidade é superior. E eu vou deixar aqui o link pra vocês verem aí a nova coleção. São quatro páginas, tem umas peças bem bonitas lá e os preços são bem acessíveis. Confere lá depois. E vamos começar o nosso vídeo aqui de hoje, que tá recheado de peças gringas, peças incríveis. Lembrando que eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui embaixo na descrição, junto com o meu código de R$10,00, válido aí por três meses. É só clicar em qualquer link da descrição, aceitar o convite e já tá valendo. E vamos começar o vídeo com esse vestido, gente, direto lá das áreas de Portugal, que é um vestido muito bonito. Olha essa cor, que cor mais incrível, gente. É um azul, assim, bem vibrante. Olha o modelo dele, que coisa mais incrível. É um vestido estilo lingerie, plissado, com esses recortes aqui. Olha esse detalhe do busto, gente, que perfeição. Ele é um vestido midi, maravilhoso. Fica incrível pra você usar aí com uma sandália, uma sandália de salto aí num evento noturno, né? Mas também dá pra ser usado aí de dia, com uma rasteirinha. Mas é mais pra noite esse aqui. É um vestido incrível. E esse aqui, gente, eu não vejo diferença nenhuma entre o da Zara e o da Shein. Eles são extremamente parecidos, se não forem idênticos. Olha que lindo, gente. Ele tem esse detalhezinho aqui na gola, tipo uma gola halter, com essa argola, que deu todo um charme à peça. E olha aí que lindo a modelo da Zara, usando com saltinho, super combinou. A modelo da Shein já tá aí com escarpão. Ficou incrível também, gente. Esse vestido é puro luxo. Olha que lindo. E esse daqui é daquela coleção Shein Privé, que é uma coleção nova lá da Shein, com peças incríveis. Inclusive, tá aí no meu próximo vídeo. Já tá no meu roteiro. Logo, logo eu gravo e trago aí pra vocês. Tem coleções incríveis novas por lá. E o preço dele na Zara tá 39,95 euros, o que equivale mais ou menos a 210 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein, ele tá por 112,99. Tem dos tamanhos PP ao G. E esse daqui é uma peça nova por lá. Ninguém comprou ainda. Não tem foto, não tem comentário. Então, se você gostou, favorita e espera alguém comprar, postar fotinha aí, você vai lá e compra. Nunca seja cobaia. Próxima peça é essa jaquetinha cropped direto lá das áreas dos Estados Unidos, gente. Nesse tom de azul também. Olha que cor mais incrível, gente. Essa daqui é uma jaquetinha cropped texturizada, tipo um tweed, com essa golinha, gente. Tem esse zíper aqui na frente. É uma peça, assim, muito bonita pra montar os looks aí mais casuais, mais fashions, né? É uma peça que dá pra fazer várias combinações. Fica incrível pra usar como o modelo da Zara tá usando aqui, com shortinhos. Uma sainha no mesmo tecido, na mesma cor, mas fica maravilhosa também pra usar com jeans. É uma peça bem diferente. Eu adoro essas peças, assim, diferentonas. E essas aqui, elas não são idênticas. Tem uma diferença aí na cor. A da Shein, o modelinho, é bem parecido. Tem o zíper ali na frente, mas a cor é diferente. A da Shein é um xadrezinho azul, gente. Lindíssima também. Eu não sei nem qual das duas que eu gostei mais. As duas são belíssimas. E olha aí a modelo da Zara, usando com essa sandalinha preta, com esse óculos. Eu achei que o preto pesou demais aí no look. Eu trocaria esse calçado. O que vocês acham? Já a modelo da Shein tá aí com uma botinha branca, com uma caixa réu branca por baixo, um chapéu branco, um óculos branco, bolsinha branca. Arrasou! Eu prefiro assim. Só tiraria o chapéu. E o preço dele na Zara tá 29,99 euros, o que equivale, mais ou menos, aqui no Brasil, a 157 reais. Antes, ele tava bem mais caro, gente. 119 euros. Tá com 74% de desconto. A Zara daqui fizesse esse tipo de saldos. Já no site da Shein, ele tá por 158,99. Tem dos tamanhos P ao G. E ele também é uma peça nova por lá. Ninguém comprou, não tem fotinha. Então, já sabe, né? Nunca seja cobaia. Próxima peça é essa camisa cropped. Lindíssima. Direto lá do site dos Estados Unidos também, gente. Também azul. Hoje o azul tá dominando aqui. Mas olha que camisa mais incrível, gente. Eu sou suspeita, porque eu amo peças cropped. Inclusive, eu tô aqui estreando hoje aquele blazer que eu mostrei pra vocês no último vídeo de recebidos lá da Shein, gente. Ele é cropped também. Resolvi estrear aqui com vocês. Tô amando essa peça. Eu sou suspeita. Eu amo peças cropped. E essa camisa, com certeza, é lindíssima. Uma peça super versátil, que dá pra você usar tanto nos looks casuais, quanto nos looks, assim, mais sociais, mais arrumadinhos, né? Dá até pra trabalhar com ela. Uma camisa muito bonita. E essa daqui eu não vejo diferença nenhuma entre a da Zara e a da Shein. Elas são extremamente idênticas, iguaizinhas. Não tem pôr nem o que tirar. São iguais. E olha aí a modelo da Zara, com shortinhos bem curtinhos, com chinelinho de dedo. Um look, assim, bem casual. Provando que é uma peça muito versátil, que vai com tudo. Já a modelo da Shein tá super elegante. A cara da riqueza, com uma calça branca, uma bolsinha branca, uma bota off-white, um chapéu. Só tiraria o chapéu. Mas ficou um look, assim, super elegante, incrível. E vocês não vão acreditar o preço dessa peça lá na gringa, gente. Ela tava por 69 dólares e agora ela tá por 12,99 dólares. Jesus! Aqui no Brasil não tem essas coisas. O que equivale mais ou menos aí uns 50, 50 não, 62 e 55 aqui no Brasil. Já no site da Shein, ela tá por 88 e 99, um pouquinho mais cara. E por lá ela tem dos tamanhos PP ao G. Também é uma peça nova por lá. Só tô trazendo novidades aqui pra vocês, hein? Então já sabe, né? Próxima peça também é lá dos Estados Unidos, que é esse blazer, gente. É um blazer cropped maravilhoso. Eu sou suspeita que eu amo. Inclusive, no último Zara Shein, eu trouxe um bem parecido com esse aqui, só que azul marinho. E aquele lá não era intuíde, gente. Esse aqui é intuíde. Mas lembra um pouco. Ele é muito bonito. Olha os detalhes desse blazer, gente. Ele tem os aviamentos aí no dourado, os botões lindíssimos. Deu um contraste aí, né? Fica incrível pra você usar aberto, assim, decotado, como o modelo da Zara tá usando. Ou com uma peça por baixo, usar ele abertinho. É uma peça incrível, bem estruturado. E esse modelinho, assim, cropped, ganhou meu coração. Eu amo. Sou suspeita. E na minha opinião, também não tem diferença nenhuma entre o da Zara e o da Shein. Eles são extremamente iguaizinhos. E olha aí a modelo da Zara, usando com uma calça jeans nessa lavagem incrível. Com um saltinho. Ficou um look maravilhoso. Já a modelo da Shein também tá aí com uma calça jeans, com uma botinha, um chapéu. O chapéu tá presente aqui em todos os looks hoje. Só tiraria ele. E o preço dele na Zara tá com 71% de desconto. Tá por 25,99 dólares. O que equivale, mais ou menos, a 125 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein, ele também tá um pouquinho mais caro. Tá por 147,95. Tem dos tamanhos PM e G. E também é uma peça nova por lá. Acabou de chegar no site. Super novidade. Então, já sabe, né? Favorita aí? Espera. Próxima peça também é lá da Zara dos Estados Unidos, gente. Hoje só tá dando Estados Unidos por aqui, né? Que é essa camisa. Muito maravilhosa também, gente. Olha essa camisa. Que coisa mais incrível. Olhando assim, eu acho que ela é uma camisa acetinada. Aqui no site não marca. Não fala nada. Mas eu acho que ela é uma camisa acetinada. Nessa estampa, assim, floral, gente. Olha que estampa mais bonito. Nessa paleta de cores aí, azul e branco. De novo, azul. O azul com tudo nesse vídeo. Mas olha como combinou, gente. O azul com o branco. Esse fundo azul com essas folhas brancas. Essas folhagens brancas. Eu achei maravilhoso. É uma camisa bem diferente. Quem gosta de estampa, ó. Vai amar. Fica incrível pra você compor looks aí. Looks fashionistas. Looks elegantes. Coloca aí com uma calça branca. Uma calça azul marinho. Ou uma calça preta. Em alfaiataria. Fica incrível. Ou até mesmo com jeans. Pra um look aí mais casual, né? É uma peça maravilhosa, gente. Muito bonita mesmo. Na minha opinião, também não tem diferença nenhuma entre as áreas da Shein. Elas são iguaizinhas. Parece que a da Shein, ela tem um azul, assim, mais escuro. Mais fechado. Mas eu acho que é efeito aí de iluminação da foto. No modelo em si. Na estampa. Elas são, assim, bem, bem parecidas mesmo. Idênticas. E olha como ela fica incrível, gente. Com uma calça preta. Olha aí a modelo da Shein usando com uma calça preta. Dá um destaque, né? Super combinou. E essa daqui também tá nos saldos. Lá nos Estados Unidos. Ela tá com 73% de desconto. Por 12,99 euros. O que equivale mais ou menos a 62 reais aqui no Brasil. É muito barato, né? É verdade. Já no site da Shein, ela tá por 80 reais e 95. Tem dos tamanhos PP ao G. E essa daqui também é uma peça nova. Só tô trazendo novidade aqui pra vocês. Então já deixa o like aí. Próxima peça é essa, gente. Esse coletinho. Também lá das áreas dos Estados Unidos. É um coletinho muito bonitinho. Bem primavera, verão. Já tô trazendo aí de antemão as peças da primavera, verão. Se bem que esse daqui tá nos saldos, né? Esse daqui foi da coleção passada. Olha que incrível, gente. Ele é muito, muito bonitinho. Nesse estampa, assim, floral. Estampa não, gente. Que esse aqui, ele é bordado. Ele é todo bordado. O tecido do lado da Zara é de linho, com esse bordado maravilhoso, nesses tons de rosa. Muito bonito. O acabamento aqui da Zara, assim, excelente. Nota 10. Fica incrível pra você usar aí com uma camisetinha branca por baixo, um vestidinho. Coloca com um top, com shortinhos também. Fica maravilhoso. A cara aí da primavera, verão. Olha aí que incrível a modelo da Zara tá usando aí com shortinhos, gente, na praia. Deve tá com um biquininho ali embaixo, né? Porque não é possível. Mas é um look, assim, bem verão. Eu gostei bastante. E esses dois, eles não são idênticos. Eles são parecidos. O da Shein é uma cópia da Zara, mas assim... O da Shein também é bordado, gente. Mas ele é diferente. As flores são diferentes. O modelo é parecido, mas não é idêntico. Eles são primos. Aqueles primos, assim, bem distantes. E esse aqui, ele tá no salto também. Tá por 27,99 dólares. O que equivale, mais ou menos, a 134 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein, ele tá mais barato. Tá por 92,95. Tem dos tamanhos PP ao G. E esse aqui, sim, tem comentários. Poucos, mas tem. Porém, ainda não tem nenhuma imagem, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários? Era uma vez elegante e literalmente igual ao bazar. A mesma qualidade, a mesma qualidade e matérias-primas. O comentário tá um pouco confuso aqui, mas ele deu cinco estrelas, gente. Eu acho que ele quis dizer que é igualzinho o da Zara, hein? Esse daqui diz que é maravilhoso, nice. Deu cinco estrelas também. Esse outro aqui também deu cinco estrelas. Falou que o tecido e os bordados são bonitos, iguaizinhos ao da Zara. Aí, gente, tá vendo? Mas o tecido é diferente. Mas eu acho que ela devolveu porque achou curto. Acho que é mais ou menos isso. Então, vocês já viram aí que é igualzinho o da Zara, mas não tem nenhuma foto. Infelizmente, ninguém postou nenhuma foto. Então, já sabe, né? Favorita? Espera. E pra fechar com chave de ouro, eu trouxe essa bolsinha, gente, nessa cor laranja. Bem primavera-verão, né? Olha que bolsa mais incrível, gente. Essa daqui também é direto da Zara de Portugal. Muito bonitinha. É uma bolsinha mini-city. Eu já vi uma bem parecida com essa daqui na Zara Brasil. Na coleção anterior, gente. Mas essa daqui é da nova coleção, lá da Zara de Portugal. Essa daqui não tá nos saldos. E é uma bolsinha muito bonitinha, pequenininha, pocket assim. Mas essas bolsinhas mini-city da Zara, elas cabem bastante coisa. Essa daqui você pode usar ela assim de mão. Ou tem a alça também. Bem colorida. Eu acho incrível esse tipo de peça, gente. Colorida assim. Pra dar um ponto de cor aí no seu look, né? Você coloca um look básico, coloca uma bolsinha assim colorida. Pronto, já tá super fashionista e elegante. E essas duas, elas são bem parecidas também. Tem aí algumas diferencinhas aí nas alças. A da Shein, ela tem uma alcinha assim mais fininha. Porém, elas são muito, muito parecidas. E o preço dela na Zara tá 26 euros. O que equivale mais ou menos a 137 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein, ela tava por 60 reais e 95. E no momento que eu gravo esse vídeo, ela tá esgotada. Esgota muito rápido. Quando eu fui separar as peças pra gravar esse vídeo hoje cedo, ela tava disponível ainda. Então, favorita, porque sempre volta. E essa daqui sim, tem vários comentários, várias fotinhas. A nota dela é 4.86. E ela tem mais de 100 comentários com mais de 100 imagens. E olha aí que linda, gente. Essa daqui rosinha, deu 5 estrelas. Falou que amou. Olha aí a pretinha também. Falou que o tamanho é bom. A bolsa é linda. Veio com duas alças que dá pra usar de forma individual. A qualidade é boa. Mas já veio descascando um pouco. Olha, ponto negativo. Pelo custo-benefício, ela é top. Muito bonita a preta também. Olha, gente. Veio com descascadinho aqui. Se isso acontecer com vocês, devolvam, gente. Não vai ficar com peça com defeito, não. Devolve. Achei uma graça. Fica bom com qualquer lookinho. Ela é bem pequenininha, mas é muito bonitinha, né? Olha que linda. Vamos ver se a gente acha aqui uma laranjinha, que é a que a gente tá mostrando aqui no vídeo. Achei. Achei. Olha aí, gente. A foto não dá pra ver direito, mas a cor é linda, né? Veio muito bem embalada. A bolsa é linda. Material de ótima qualidade. Estou apaixonada. Olha, essa dá pra ver melhor. Olha que incrível. Olha aí a beige também. Me surpreendi com a qualidade da bolsa. Além de linda, é super estruturada. O tamanho é ótimo para o essencial. Cabe bastante coisa. Muito bonitinha, né? É uma peça que super vale a pena você favoritar. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Comenta aqui qual foi a peça que você mais gostou. E se você chegou até aqui, comenta aí embaixo, em Brasil, pra eu saber que você ficou até o final. Já tem aí as carinhas que eu já conheço. Eu respondo todos os comentários. Muito obrigada por tudo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda quinta-feira, Zara Shen por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo.